O presidente do Sindio Urbano, Sindicato dos Trabalhadores em Urbanização do Paraná, questiona um aumento de até 37% nos salários dos diretores da CMTU. A Caona Cardoso tem as informações ao vivo pra gente, Caona. Mais uma polêmica envolvendo esse Suburbano e também a CMTU, né? Pois é, Cid, imagina só, né? Você vê aí que o salário dos seus chefes aumentaram em quase 40%, mas o seu continua a mesma coisa, dá aquele sentimento de revolta. E é por isso, então, que esses trabalhadores, os servidores da CMTU, estão na bronca através do Sindio Urbano, que é o sindicato dos trabalhadores em urbanização daqui do Paraná. Vamos relatar, então, o que está acontecendo. Os diretores de transportes, de operações, trânsito administrativo e também financeiro tiveram um aumento, um reajuste salarial de 37,1%. O salário dele subiu de R$ 13.300 para R$ 18.300. Já para o presidente da CMTU, da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização daqui de Londrina, o Marcelo Cortes, também teve um reajuste salarial em 10%. O salário dele subiu de R$ 22.000 para R$ 24.600. Os membros do Conselho Fiscal e Administrativo também tiveram aumento de R$ 2.200 para R$ 2.400. Como eu disse, então, esses trabalhadores, os servidores da CMTU, que são aquelas pessoas que a gente vê fazendo a roçagem do mato alto aqui na cidade, fazendo o corte das árvores, também a sinalização das ruas, são essas pessoas que não tiveram reajuste salarial e estão pedindo através do sindicato. Vamos ouvir, então, o que disse o presidente do Sindio Urbano, o Valdir Mestriner. Os trabalhadores da CMTU reivindicam um reajuste de salário igual ao reajuste da direção da CMTU, uma vez que os trabalhadores da CMTU são os trabalhadores que executam atividades extremamente importantes para a cidade de Londrina. E a falta de recursos que a empresa indica para não comprar uniformes fez com que os trabalhadores reivindicassem que o reajuste de salário agora na campanha salarial, na nossa data base de fevereiro, deva ser igual ao reajuste apresentado pela direção da empresa, que é de 37%. Bom, Cid, então vale a gente ressaltar que as negociações já tiveram início, esses reajustes salarial já estão sendo negociados, mas o que o sindicato pede é que o reajuste salarial dos trabalhadores seja proporcional ao reajuste salarial dos diretores, como eu disse, 37%. Olha, o atual acordo aí do coletivo dos trabalhadores vence em janeiro do ano que vem, claro que já é aí o próximo mês, e um novo precisa ser firmado então até fevereiro. E como o Waldir disse aí no vídeo, além do aumento salarial, os trabalhadores também estão reivindicando novos uniformes. A gente já repercutiu toda essa polêmica, né Cid, você estava recordando isso aqui no começo, de novos uniformes. Os uniformes dos trabalhadores da CMTU estão rasgados, estão muito usados, e eles pedem justamente melhores condições de trabalho, tanto de reajuste salarial, como também novos uniformes. Em nota, então, a CMTU se pronunciou, e informou que desde o começo de 2019, esse reajuste já estava aprovado. E esses valores, eles foram suspensos no período da pandemia, em 2020, e desde julho de 2023, ocorreu a efetivação do reajuste. Os servidores, em geral, tiveram reajuste inflacionário de 30%. Mas, Cid, então, fica aí mais essa bronca envolvendo os trabalhadores da CMTU, além de uniformes novos, que a gente já estava noticiando por aqui, agora também eles pedem o reajuste salarial. Volto com você.